Por exemplo, você já deu o cu? Você já deu o cu? É. Nunca dei. Pois é, eu tenho uma tese... Eu nunca dei. Eu tenho uma tese... O cara quer dar o... Não, a pessoa deve dar o cu, pelo menos uma vez na vida, cara. I guess, I don't know, mas... Só te... Olha... Você não acha isso? Professor, eu acho o seguinte, whatever makes you happy... Mas experimentar. Não, sim, se te faz feliz, faça o que você quiser, né? Não, mas nível de experimentação mesmo. Não, tudo bem, eu nunca dei. Nunca dei. E nunca me deu vontade. Nunca me deu vontade. Até quando eu vou limpar meu cu no banheiro... Mas a questão não é de vontade. Mas pode ser... Mas a questão não é de vontade, é de experimentação. Sim, experimentação. Acho que você tem razão. Talvez eu vá dar o meu cu e... Aí eu vou te ligar e vou falar... A gente volta aqui pra conversar. Não gostei, eu adorei. Vou dar direto agora. Tanto faz. Não, mas é verdade. É, porra. É verdade mesmo. Eu já acho que vai dar sentido. Tchau. 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 Tchau, tchau.